A reportagem do Sertão 142 conversou com exclusividade com o presidente da Câmara de Vereadores de Delmiro Gouveia, Marcos Costa, que falou sobre o polêmico projeto de lei que aumenta o número de vereadores e confirmou que após reunião com os pares, foi acertado que a partir de 2025 o município terá 13 vereadores. Veja o vídeo. Sobre a questão da emenda, que trata do número de vagas de vereadores para Delmiro Gouveia, que hoje são 11 vereadores, existe um projeto que já foi votado em primeira votação, que é o aumento para 13 vagas, porém, na tramitação da segunda votação, houve uma solicitação dos vereadores de uma reunião comigo para que pudéssemos elevar para 15, em vez de 13, o número de vereadores em Delmiro Gouveia. Houve essa discussão durante 10 a 15 dias, porém, no dia de ontem, tivemos uma reunião com uma boa parte dos vereadores da casa e definimos que vamos votar, a partir da próxima semana, para 13 vagas e sanar o problema dessa discussão para o número de vagas de Delmiro Gouveia. Então, provavelmente, terça-feira, na ordem do dia, entrará para a segunda votação o projeto que dá a criação de 13 vagas para Delmiro Gouveia e, a partir de 2025, será 13 vereadores.